Em depoimento da polícia, o homem que confessou ter matado a empresária Cláudia Ferraz contou que antes do crime, os dois discutiram por causa de ciúmes. O advogado do acusado não vê motivos para que ele continue preso, já que a atua estaria colaborando com a investigação. O acusado de matar a cabeleireira Cláudia Ferraz está preso no centro integrado de triagem. Ele passou por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira e teve a prisão convertida em preventiva. Durante o depoimento, Arthur Henrique Hockenbach contou sua versão afirmando que havia tomado medicamento e ingerido bebida alcoólica quando o casal começou a discutir. A gente brigou. Ela queria pegar meu celular porque apitou uma mensagem e eu não deixei. Entendeu? O senhor aí discutiu? Eu fui me defender. Defender de quem? Ela me entreguei o celular para ela e aí eu fui para o quarto. Daí depois de... Depois de um... Passou um pouquinho ela foi e daí ela já estava com uma faca, entendeu? A cabeleireira Cláudia Ferraz Maceu, assassinada a facadas na madrugada de quinta-feira pelo companheiro, era mãe de três filhos. Ela era dona de um salão de beleza no centro de Londrina e tinha começado um relacionamento com o rapaz há cerca de seis meses. A relação era marcada por brigas e ciúmes excessivo. A polícia civil solicitou exames periciais para avaliar se os ferimentos em Arthur foram causados numa briga com a vítima ou se por ele mesmo. A defesa apresentou uma receita médica indicando que ele fazia uso de medicamento. Ele também passou por exame toxicológico para comprovar se estava sob efeito de substâncias. Ele passou por um exame que foi feito ali, solicitado pela autoridade policial, que nós pleiteamos esse requerimento ontem, na data da prisão. Só que tendo em vista o medicamento que o mesmo fez uso, que ele relata que fez uso do Zobidem, verificando que esse medicamento tenha meia vida curta, de quatro horas, até esse exame ser realizado, que foi posterior, depois das três horas da tarde, Hoje, pleiteamos juntamente ali ao judiciário, o juiz ali que atendeu ali a audiência de custódia, para que seja feito um exame toxicológico de larga janela, que esse apura um período maior. Então, fique mais claro e aí traga essas informações, corroborando aquilo que o mesmo informou desde o início. O advogado alega que não há motivo para que Arthur seja mantido preso preventivamente e vai entrar com habeas corpus para que ele seja colocado em liberdade. Não há nenhum motivo ali para o mesmo tentar ser evadido, distrito da culpa. O interesse dele, desde o início, é colaborar, ele prestou esclarecimento perante a autoridade policial. Então, para nós ali, não vermos, tecnicamente, a necessidade. Respeito à decisão do magistrado, em que pese a decisão ali, é contrário ao nosso entendimento, vamos apresentar um recurso perante o Tribunal de Justiça.